A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Os benefícios de viver pela fé Deus nos chamou para viver por fé. Para muitos, essa realidade é intocável, distante e impossível de ser alcançada. Realmente, para os incrédulos, o viver pela fé não é nada agradável. Viver pela fé exige a mudança de várias coisas em nossa vida. Para homens incrédulos, as mudanças efetuadas pela obra do Espírito nem sempre são bem-vindas. Deus sabe que o nosso coração é resistente a qualquer tipo de mudança. Somos tradicionais. Não estamos abertos às novidades. É uma forte tradição a de nos amargurarmos quando somos prejudicados. Não estamos abertos às novidades da vida. Porque viver pela vida de Cristo implica em perdoar e abrir mão de direitos que consideramos intocáveis. A obra do Espírito um dia irá nos convencer de que melhor é o perdão do que a amargura. E que melhor é dar do que receber. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, está escrito Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito O justo viverá por fé. Vemos aqui que Deus deseja que vivamos pela fé. Viver pela fé não é viver por tradições humanas, nem mesmo viver por aquilo que consideramos ser bom ou mal. Viver pela fé é viver segundo a palavra de Deus. Muitos acham que viver pela fé é comprar várias coisas sem ter como pagar, mas crendo que Deus proverá o dinheiro para pagar todas as compras. Entretanto, isso não é fé, isso é irresponsabilidade. Deus nunca nos mandou gastar além do que podemos. Ele diz que estamos limitados por aquilo que ganhamos. Fé não é um pensamento positivo, mas é obediência. Fé é crer que Deus cuidará da nossa vida se estivermos em plena obediência à sua palavra. Para muitos, isso não é fé, mas é escravidão. Porém, o pior julgo é viver segundo o nosso próprio coração. Nunca seremos vitoriosos se vivermos de forma oposta à palavra. Viver na desobediência é uma escravidão, pois não desfrutamos da vida divina. Viver pela fé é abandonar o que pensamos, ser bom para ter a Bíblia como única verdade. Nossa vida está trancada na amargura, simplesmente porque não cremos que o perdão é maravilhoso. Olhamos para a dor que o perdão causa, mas não olhamos para a vitória que ele dá. Se olharmos para as perdas do perdão, nunca perdoaremos. Quando olhamos para os resultados do perdão, reconhecemos que é bom abrir mão do orgulho e da justiça própria para perdoar. A humildade e a obediência são mais benéficas que a soberba e a rebelião. A vida de fé é muito melhor do que a vida independente de Deus. Deus te abençoe. Deus fala com você.